E aí, rapaziada, aqui é o Coringa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar esse vlog maravilhoso. Vou parar com essa... E aí, pessoal? Mudei. Agora é, e aí, rapaziada, suave? Comumentei. E aí, tranquilão? Galera, basicamente fiz uma loucura. Mais uma loucura pra deixar a gente trabalhar por mais um tempo. Mas assim, é sonho, né, mano? Minha namorada, que é minha... Meus cachorros não vão deixar, né? Eu gravar. Não sabe qual carro é, nem como ele é, nem nada. Nem ficou. Nada. E aí, basicamente, eu não contei pra ninguém. Eu só negociei, fechei. Tem tempo que eu tô querendo esse carro, mas, mano, as coisas são muito... Tipo assim, é muito difícil, tá ligado? Ah, então, acho que eu sou o que é. É muito difícil ter esse carro. Você já sabe qual que é, então? Eu sei qual que é. Qual que é? Posso falar? Eu acho que é a Urus? Errou. É um carro que, assim, mexe com o cara. É um carro que deixa a gente, né, remotivo. E eu quero pegar a reação de todo mundo quando chegar. Então, minha mãe, Tainá, meu primo, namorada, família. E vocês, principalmente, quando a nave chegar. Tá vindo de caminhão, então vai ser todo aquele... Tcharam! Abre, aquela coisa toda. Vamos que vamos. Tô muito ansioso, não vou mentir. Tô no look pra foto já. Aprovado, gente, ou repro? Eu acho que é aprovado. Tô achando que esse carro é a reação. É nada bem falar look pra foto, né? Sim. Look, look, look. Let's go. Nós temos que trocar uma ideia com a galera ali ainda, né? Pra ver se a procedência é verdadeira. Vamos que vamos. Não esqueça de deixar o seu like e curtir o vídeo. Tamo junto. Mas eu sei qual que é, porque eu sei poucos, né? É, você conhece pelo nome, eu acho. Ah, meu, tô terrível. Ela tentando adivinhar pela reação dela. Rafael, você já sabe qual que é esse que eu tô pelou, já? Razóis. Razóis. Nossa, você sabe nem falar o nome do carro. Ror, eu acho. Eita, o tamanho do carro, velho. Que isso, velho? Esse caminhão aqui é maior de todos os outros que eu já trouxe de lá, velho. Meu Deus do céu, é muito grande. E aí, amor? Eu não sei o que eu tenho que falar, não. E o pior, que é o seguinte, eu também não sei. Mentira. Eu ando com esse bosta o dia inteiro e não sei. Mentira que você não sabe. Eu não sei. Ninguém sabe, ninguém. Eu acho que pela melhor cor do carro desse é azul, né? Só pode, até vem traxando. E pior que ela não sabe nem viu também. É, mas eu tô bem curiosa. Então, minha mãe, a gente trouxe pra mais um vídeo, né? Aqueles, né? Porque esse caminhão aí tem, eu acho que, alguma coisa dentro dele, ó. Cada vez que esse caminhão chega aqui é um sulavão com o coração. Mãe, então vamos lá, né? Estou preparado. Dale, pode abrir, vambora. Eita a lápia de roda. Ai, meu Deus do céu! Caraca, vai abrir, vambora! Que legal! Por que você não falou que era quando eu falei que era? Vai, deixa eu te contar uma coisa que você vai ficar mais feliz ainda. Você e minha mãe. Vai lá, chega aqui, mãe. É blindada? Blindada? É blindada mesmo? Bate no vidro aí. Mentira! Gente, glória a Deus! Ô, glória! As duas vivem? Agora sim. As duas vivem falando, tem que pegar as blindadas. Tem que ter carro blindado. Eu falei, calma aí, vamos pensar em qual que vai ser. Mano, que carro bonito, hein? Maravilhoso. Tem que ver por dentro como é que é. Nossa senhora, bicho. Ela tá com o PPL, então tá protegido aí. Ah, PPL é o negócio de proteger de... Pra proteger de pedrada, né? E essas coisas. Nossa, mano. É por isso que você tá com esse detalhe verde aí, né? O Fael é desconfiado, porque normalmente o Fael é o cara que sabe de tudo. Dessa vez eu não deixei o Fael saber de nada. Tem que ver pra ele. Ele é muito caloríssimo. Ô, mãe, você fala isso toda vez que eu trago o carro, todo mundo. Vô, Bruno, e é o único que eu mostrei qual que é o carro, mano. Eu acho que é pra ganhar pontos na família. Só pode. É lógico. Pra ganhar pontos no cunhado. Com certeza, ele sabe disso. Ai, cheio. Olha isso. Galera. Olha, mano. Tem que colocar aqui, ó. Mais uma conquista. Olha, mano. Tem a chave do carro aqui, meu Deus do céu. Dá até dó de encostar. Eita, prela. Vai, meu amor. Entra. Meu Deus, eu tô de cara. Esse carro é meu mesmo. É seu, amor. Não dá nem vontade de encostar pra não estragar nada, velho. Show, mano. Absurdo. É absurdo. E o carro tá com cheiro de novo ainda. Nossa. Brindagem top, tá? Brindagem que acabou de ser feita. Brindagem nova, com os vídeos AGT. Vido do B33, que é uma brindagem mais leve também. O resto, pessoal. Aproveitar. Aproveitar e curtir, né? Ser feliz. Olha como ele desligou o avião, velho. Opa. Rapaz. V8 usada. V8 usada. 650 cv. Descarre em 8. 76 cv de torque. É absurdo o torque do carro pra andar, é? Ai, ai. Agora eu vou até na padaria esse de carro. Se alguém precisar de carona, é só falar. Muito doido, mano. Que conquista, viu, meu filho? Rapaziada, lembrando mais uma vez. Eduardo, agora eu descobri seu apelido, que é Dudu. Isso aí. Busquei ela lá de Avantgarde. Eu falo Avantgarde, é Avantgarde? Avantgarde, Avantgarde. Avantgarde, BH. Quem quiser aí, mano. Os caras dão aqui, ó. Suporte máximo. Conversa direitinho. Deixar o cara ansioso, né? Manda aquelas fotinhas legais do carro. Muito foda, mano. Obrigado pela moral que você deu aí também. Em breve eu acho que eu tô lá de novo, né? Isso aí. Se tudo der certo. E vambora. Tamo junto. Vamos pro V8. Diretamente de BH. Vambora. Valeu. Valeu. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Bora, mãe. Muito demais. Minha mãe veio pra entrar no carro, viu a porta fechar e tá voltando. Voltou. Ai, meu Deus do céu. Será que é perigo? Ai, que alegria. Meu amor. Meu amigo. Tá feliz, meu filho? Mãe, eu tô em choque que o carro é meu. Você acredita? Entrar no carro desse que eu fico com medo, já estraga alguma coisa. Meu Deus, parece que tá bem nas nuvens. Meu amor, parabéns de novo. Tu tem um tourinho agora. Tourinho agora. Gente, eu tava com o carro mais baixo possível. Agora eu tô com esse cara que eu tô dirigindo um caminhão. Nossa, que tudo. É, é só um toquinho, né? Você tá feliz demais mesmo? Demais, demais. Quanto tempo agora sem trocar de carro, por favor? Ah, agora dá pra segurar uns dois, três meses. Nelana, é mole? Ui, rapaz. Vamos acelerar. A porta aberta? Como que é? Dale. Freio, é? Freio e um toque. Isso. Retrovisor e marcha. Ai, que bacana. Que Deus nos abençoe. Tô em vez de agora. Vou vender o carro que agora eu sou investidor, né? Tô investindo dinheiro. Que carro é esse, mano? Que que é isso, meu parceiro? Que coisa. Parece uma nave espacial, mano. Ainda é verde de laude. Mano, essa cor aqui tu amassou, mano. Que carro absurdo, mano. Só se vive uma vez, Playhash. Mano, acho que esse carro é o mais doido que eu já vi, velho. Não me xingue, amigo. Você é um amigo. Que carro tá, cara? Puta aí. Meu Deus. Dá essa chave aqui que eu vou bater. Mano, sabe o que é foda? O outro carro já falava que era de Tia Zona. Esse aqui não tem como, né? Esse aí não é de Tia Zona, pelo amor de Deus, mano. Por favor, precisar que eu dance, rebolar, rebolar, rebolar. Nissan, Nissan 300 e, né? É o Z, só o produto. Nissan Z. E o Playhash. Playhash. A pé. Mano, passou um dia que o Pix caiu. Vai te tomando um cu. Deixa eu sentar nele aqui só pra assistir. Eita molesta. Mano, que absurdo, mano. Como é que você achou um carro desse no Brasil, assim? Mano, tem certeza que ele já sabia faz uns três meses. Só que eu não podia contar que você estava dando uns conselhos cabeça, né? Aí eu tive que escutar. Pera de pau de falar que vai vender o carro pra investir. Vou vender o carro pra investir. Apareceu com duas vezes o outro carro, mano. Isso aqui é investimento, de acordo com o vendedor. O pior de tudo, quando ele pegou o dinheiro lá, aí ele chegou e falou pra ele assim, mano, pega esse dinheiro, investe ali, 11% no ano, compa o interest. Mano, daqui a cinco anos tu estoura. Aí ele olhou pra ele e falou assim... Deixa eu me defender. O Jean e o Playhash, eles me dão uns conselhos, tipo assim, irmão, pega esse dinheiro, investe, e daqui seis anos você já pode comprar esse carro. Irmão, se eu esperar seis anos eu desmaio, pô. Com um dia, velho. O cara é ansioso, bicho. Agora bora de churrasco, né? Porque agora eu tenho que ficar fazendo boquinha na casa dos outros, que lá em casa já não está dando mais não, rapaziada. Na casa já está sem almoço. Acabou. Falando assim, Coringa vai chegar aí, mano. Eu vou pensar alguma ideia de Reels aqui hoje, que eu vou fazer um Reels com o Coringa e Jean. Aí, mano, o cara apareceu com você aí, já está meio Reels. Que dia você vai postar isso aí? Vou postar agora. Galera, já estamos em casa. Hoje foi dia de mostrar esse carro para todo mundo. O rolê foi pequeno, né? Porque a maioria das vezes a gente estava fora dele. Mas a minha vontade hoje era dormir no carro. Não vou mentir, não, que eu estou, mano, apaixonado por você. O bichão na garagem já ficou como? Combinou, né? A garagem um pouco preta com luzes laranjas. Ele com cor verde. Meu Deus, não combinou nada. E é isso aí, rapaziada. Nossa nova conquista. Espero que vocês tenham gostado da nave. Puta parada. E agora é despedir, né? Será que eu estou indo dormir? Tchau, viu? Papai está indo dormir. Depois a gente conversa. E é isso. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Queria pegar a reação de mais gente, mas eu fiquei tão animado em andar no carro que eu não saí ligando para ninguém. Mas se eu... É, foda aqui esse vlog. Tipo assim, agora é domingo à noite. E amanhã é segunda. Amanhã o vlog já tem que ir para o ar. Ou seja, se você estiver assistindo isso aqui na segunda, deu tudo certo de acordo com o planejado. Vamos que vamos. Tamo junto. Deixa o like. Provavelmente estaria em live agora, contando a experiência. Ou não, não sei. Mas a gente vai conversando. Valeu, galera. É nóis. Fui. Palavras do Fael. Mano, amanhã dá para você mostrar em live, hein? Ué, vou mostrar como em live, meu amigo? Só você colocar esse carro dentro do setup? Se você olhar a câmera, vai até fora ali. Olha aí, mano. Então vai lá fazer esse oi para mostrar. Aí, ó. Galera que estiver assistindo o vlog que vai para a live, estaremos em live com o carro dentro do setup. Tchau, tchau. Tchau, tchau.